Uma enorme liberdade surge na sua vida quando abandona a exigência de que isto deveria ser diferente do que é. Não mais irá exigir que as coisas o tornem feliz ou lhe deem felicidade. Cada momento é como é, um passo de cada vez para qualquer lado que vá. Olha em volta, fica de pé, senta-se, pessoas que vêm, outras que partem, coisas aqui, coisas acolá. E subitamente, ao alinhar-se com o agora, algo emerge dentro de si que não tem nada a ver com a forma que este momento toma. Emerge porque permite a forma que este momento toma de ser tal qual é. Ao permitir internamente a forma que este momento toma, abraçando-o e dizendo, é melhor dizer sim, porque é a vida, porque é o único momento que existe. O agora é melhor aceitá-lo como é. Não reduz sua habilidade de mudá-lo se algo precisa ser mudado. A ação surge fora do alinhamento com o que é. Pode estar alinhado com algo que não está bem. Por exemplo, a sua refeição está fria e leva de volta à cozinha, dizendo, essa comida está fria e precisa ser aquecida outra vez, se possível. Não há nada de errado nisso. A ação vem fora do alinhamento. Por outro lado, a mesma ação poderá sair da resistência do que é e imediatamente o eu começa a queixar-se e é respondido pelo mesmo eu que se queixa. Aqui é a mesma ação, mas um fundamento de energia diferente. E por isso vai à cozinha dizendo, O que é isso? Não aquecem a comida aqui? Deveriam fazer isso e aquilo e aquele outro. Essa ação já é para se engrandecer a si próprio, tornar o eu correto, fortalecer o meu eu. E fazer o outro ser humano defender-se e tentar reagir para resistir à diminuição do seu eu. É o que o ego tenta fazer. Se diz está errado, tenta reduzir o eu da outra pessoa. O outro defende-se, fica com uma maior agressividade e lhe grita de volta, tentando defender a diminuição do seu eu, que não passa de uma ficção. Que mundo! Quando vive em alinhamento com o que é, a inteligência emerge na sua vida que é muito maior do que o conhecimento acumulado da mente, ou da habilidade da mente de analisar ou resolver problemas de QI ou quebra-cabeças, de palavras cruzadas. Pois não são mais do que pequenas formas de inteligência. Não tem nada de mal, contudo, são pequenas. É isto que o mundo chama de inteligência. Memorizar, analisar, ser rápido nas respostas, manipular pensamentos, manter o maior número de pensamentos na cabeça. Todavia, há uma inteligência muito mais profunda da qual a nossa civilização nada sabe. É daqui que a verdadeira criação nasce, a criação emerge. Isso é acessado quando traz um sim, não mais do que isso, ao presente momento. A propósito, isso inclui o passado. Há pessoas que transportam uma grande angústia ou um grande ressentimento ligado a algo que aconteceu no passado, causado por alguém ou por outros fatores. Como é que isso funciona quando eu digo para aceitar o momento presente? O momento presente, da forma como é agora, inclui aceitar o passado. Essa aceitação é aplicada apenas porque acredita que algo que lhe aconteceu está a interferir, de algum modo, com a habilidade de estar vivo ou de ser totalmente você próprio neste momento. Poderão dizer, tudo bem, mas talvez tenham perdido um membro do seu corpo. Alguém o cortou há 10 anos e carrega consigo sofrimento. Como pode aceitar o momento presente com o que lhe aconteceu no passado? Um membro falta e isso é como é. É essa a forma que este momento lhe traz. Bem, quando aceita que isto é como é, não terá referência do passado que lhe causou isso. É claro que no nível da forma é uma incapacidade, o impede de ganhar a taça de Wimbledon este ano. No nível da forma, isso impõe algumas limitações na sua vida. Porém, o mundo está repleto de limitações que são inerentes à forma. Se não encontram um conjunto de limitações, encontrará outro conjunto de limitações. Nunca deixará de haver alguns momentos que não tragam determinadas limitações. Mesmo o ruído que vem ocasionalmente da base aérea que vizinha, poderá ser considerada uma espécie de limitação. Ou não ter dormido porque o seu companheiro de quarto roncou é também uma limitação, embora considere que é relativamente menor na sua vida. Todas as limitações, grandes ou pequenas, têm a ver unicamente com o nível da forma. Este é o nível da forma. Poderá mudar algumas limitações, melhorar a sua vida no nível da forma, o que não está errado, desde que não identifique com isso. É lindo brincar com as formas na sua vida. Muito bem, vou ganhar muito dinheiro. Se não pensar que só quando o concretizar é que vai ser alguém. Se não é alguém já no agora, não irá sê-lo através do dinheiro ou do futuro. Pode brincar com o mundo da forma e o milagre é que quando abandonas exigências no mundo da forma que o deveriam fazer feliz, irá se encontrar seja qual for a situação, pessoa ou lugar, perfeitamente satisfeito, porque tocou em algo dentro de si que é mais profundo do que o pensamento, mais profundo do que a forma. Então, o gesto simples de dizer internamente sim a este momento é tudo? É. Contudo, pode fazer, para poder fazê-lo requer um certo grau de presença. Está apto para dizer que ele é como é em vez de querer ser controlado pelo padrão reativo antigo que tem a ver com o eu fictício que afirma que essa situação não se encaixa na história do eu. Isso não completa a minha história. Deveria estar fora da minha história. Saia daí! Algumas pessoas que são histórias ambulantes não querem encontrar outras histórias ambulantes e dizem sai da minha história não devia estar aqui quero outra pessoa aqui. Quando uma vez mais passa para além do movimento do pensamento a serenidade e a paz emergem no momento em que se torna amigo do que o agora é. é tudo ficar amigo do que é. Não interessando a forma que este momento tome ele vai mudar de qualquer maneira daqui a pouco. As pessoas que estão prisioneiras do seu eu durante anos tem uma resistência na cabeça que as está sempre a colocar na mesma situação e o padrão da resistência diz quero sair desse lugar horrível onde me encontro. Vão todos os dias ao escritório sentindo permanentemente a mesma resistência a mesma energia negativa e quando atendem o telefone dizem mal humorados sim por isso há os tradicionais empregados do estado descarregando a frustração no público não sei se é em toda parte e provavelmente é essas pessoas pensam por que é que estou aprisionado a este aborrecido trabalho com todas essas pessoas horríveis que querem algo de mim 25 anos depois continuam aprisionados nas mesmas lamentações então ouvem a mensagem de que é possível viver de maneira diferente é possível dizer sim não o sim a uma história não ao fato de dizer ok posso ter passado 25 anos nesse escritório medonho e vou passar mais 10 anos nesse escritório medonho mas é melhor dizer sim porque li isso num livro e tal portanto não é dizer sim a uma história qualquer na sua vida como por exemplo está na prisão e diz ok tenho de aceitar que é tudo é destino na minha vida estive aqui 20 anos e vou continuar mais 50 é melhor aceitar que sou um falhado miserável é dizer sim aceitar apenas o momento presente e não uma história quer dizer que o leva para fora da história é vital é vital na sua vida espiritual agora na sua prática espiritual tanto quanto possível quebrar a continuidade entre o passado e o futuro venho de lá e vou para ali estou muito atarefado a chegar lá quero terminar isso depressa vou no meu caminho para lá não me interrompa então quanto a este momento onde está esse momento nesse momento estou aqui não ali não acolar de repente a corda dessa corrente de passado futuro deste sempre velho e igual condicionamento sempre o mesmo sempre o mesmo por mais que se queixe é sempre o mesmo sempre o mesmo e quanto mais se queixa mais se aprisiona ao retirar o momento presente para fora da história acorda e de repente uma luz surge poderá ser por exemplo ao caminhar ouvir um pássaro a cantar e reparar como é bonito sente-se respirar sente vida no seu corpo todas as células estão vivas e a vida que você é as quais animam o seu corpo à medida que sente essa vida começa a ficar atento à serenidade à sua volta e também presta atenção a esse invólucro onde parte esse som incrivelmente bonito que este serzinho esse pássaro produz que é a celebração da vida a todo momento você saiu da história para dentro da vida do momento presente e aí Obrigado.